Antes de mais nada, eu vou tomar uma água O pessoal que está assistindo, beba água Vamos lá, na paz de Deus Não tem como errar Não vai aparecer nenhum furacão Ela não vai cair na água Chegamos, falei que ia dar tempo de tomar um café Sim, sim, isso vai servir. Obrigada, colega E dê um tempo para construir aqui Você é bem vindo a qualquer momento Ela abre sua caixa de ferramentas e tira algumas coisas Leve essas aqui Sempre bom tê-los à disposição É verdade Esse aqui sempre é bem vindo para dar aquele opinião de maroto no barco Já que eu sou sempre muito bem vindo aqui Eu vou tirar uma soneca Agora a gente já fez A gente fez a dela Pegue um peixe raro Pegue a cavala-rei Eu vou tentar achar a cavala-rei E vou lá para a Baía das Estrelas Eu alimento a morte, que eu não quero que ela me pegue E vou procurar a próxima relíquia Quando o mar aponta assim, alguma coisa tem por aqui O vento me mostra a direção Esse aqui eu já tinha visto Ou não Uma placa de pedra se projeta na água Ah, do bacalhau Esse aqui eu já tinha visto Tá Vamos... Deixa eu pensar Eu vou... Procurar a cavala-rei Vamos lá Cavala-rei Linguado do golfo Ali tem um peixe espada Ali tem um peixe espada Linguado do golfo Opa Bacalhau Cavala pintada não, mas é a cavala-rei que eu preciso Tem outro peixe aqui que eu não conheço Tem outro peixe aqui que eu não conheço Cara, esse bagulho é saluleta aqui, é difícil de usar hein Ali parece que são piranhas Ela é boa, mas ela dá umas balançadas né Acho que aqui não tem o que eu preciso Ela balança como se eu estivesse no mar Não, tô jogando com controle Não, tô jogando com controle Controlinho, controlinho Cavala pintada Corrola Enguia cinzenta Opa Tem um teco de madeira Uma raia Um bacalhau Onde que eu descolo uma... 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 uma raia... Uma raia não? Uma cavala pintada Cavala-Pintada não, é Cavala-Rei. Ela parece o desenho da Cavala-Pintada, mas é um pouquinho diferente. É a Cavala-Rei que eu quero, é a Cavala-Rei que eu quero? Não falei Cavala-Rei? Então Cavala-Rei eu já peguei, ela fica no Penhasco da Tempestade, de dia. Penhasco da Tempestade, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, que eu vou. Ah, Penhasco da Tempestade. Esse verde claro sempre me acaba comigo. Penhasco da Tempestade. Partiu Penhasco da Tempestade, é pra lá que eu vou. Vai, 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 passando. Eu não tenho daltonismo não, só acho que a parada foi escrita por diante de ser uma cor mais escura. É simples. Vai, vai, vai que eu também vou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Será que temos aqui uma Cavala-Rei? Não, não é um Cavala-Rei. É um Cavala-Rei. Morra-Meu. Que horror. Muito difícil de usar, né. Vou pegar aqui o negocinho. Não pode deixar passar, né. Vou pegar uma correntinha. Girou. O que que é isso aqui? É um destroço. Um casco familiar, ele é quase idêntico ao navio que o prefeito te deu. Exceto que esse tem uma fenda enorme em um dos lados. Você prende o barco ao lado dos destroços. Olhar dentro da cabine. Olhar dentro dos armários e gavetas. Os armários e gavetas foram esvaziados de maneira completa e metódica. Todas as gavetas sumiram. Tente encontrar uma tábua solta no chão. Não há tábuas soltas no chão. Verifique o equipamento elétrico acima. Tudo equipamento ainda está aqui. Embora certamente a exposição aos elementos destruiu seu interior. Você pega o rádio que estava acima para olhar mais de perto. Uma mensagem cai da parte superior. Você coloca no bolso para lê-la mais tarde. Uma mensagem cai da parte. Intrigante. Você olha pelo porão de carga e tem alguns itens que continuam lá. Olha só o que temos aqui. Isso aqui está bem interessante. O depósito. Dá para botar mais um motorzinho? Será? Eu não consigo pegar o motor. Não, deixa eu pegar a oluyor. Que bosta, hein. Que bosta, hein. É coisa a bater, né. Nossa, já passou mó tempão Meu Deus, está escuro Tranquilo, só ir na tranquilidade Acelera, acelera Não, não, não Só um sussurro, me pegou Vai, vai, vai Quase Por muito, quase Eu não tenho essa rede Não, não quero esplazir Quero dormir Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Por aqui Tem o peixe O cavalo rei Já está na mão Vem, cavalo rei Vem, cavalo rei Vou pescar mais uma Depois eu vendo Agora vou lá entregar Para a morte Se não me engano Se não me engano É aquela ilha Era aqui? Era, era aqui Muito provavelmente Muito provavelmente Ela vai pedir mais um peixe Vira pra cá Vira pra cá Será que era Ali no outro? Deixa eu botar aqui O rostezinho Eu não lembro Eu não lembro onde que era Onde que está a senhora morte? Onde que está a senhora morte? Então Entra Pode ser ali Pode ser ali Pode ser aqui Não está com cara de ser aqui Não Tem bastante barco Manofralgado Eita porra Eita porra Volta Volta Caramba, vocês viram isso? Oxi Oxi E aqui Tem alguma coisa? Do nada o barco virou um Caranguejo? É possível virar um baú apodrecido Caranguejo de esqueleto De um navio naufragado 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 É meu Vou levar também a madeirinha Só pra vocês ficarem ligeiros Olha Olha que incrível Cacá é só um vagabundo Aqui Pra cá Será que é pra cá? Sim? É né, pra cá 5 horas da tarde Dia 32 Dia 32 Dia 32? Dia 32? Ah, ele vai contando tipo os dias corridos Eu pensei que era tipo os dias do mês Olha a chuva 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 Beleza, depois eu dou uma olhada Olha a chuva Olha só Olha a chuva Eu estou longe de tudo e de todos Mas eu achei a morte Ainda com fome A figura aponta uma outra forma dentro de lá 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 lá. Cadê? Vem com o pai, vem com o pai. De fome você não vai morrer. Novamente a figura rasga a carne do peixe e pega seu coração. Ele é consumido tão rápido quanto o primeiro. Quase! Fome saciada! A figura aponta para o último peixe no pergaminho. Essa é uma cavala serpente. Essa eu nunca pesquei. Essa é certeza que eu nunca peguei. Mas agora já sei o que fazer. Já sei o que fazer? Eu vou fazer isso. Não respondeu? Que horror! Parar aqui. Dar aquela dormida. E vamos para a próxima relíquia. Próxima relíquiazinha porque já estamos com uma hora e vinte de live. E aí quando for umas onze eu vou ter que encerrar. Vamos para lá mesmo. Vamos para lá. Só seguir reto. Oh guys! Temos um destroço ali. Vamos ver se ele não vai virar um bicho gigante mutante. Acho que não. Mas temos um destroço bacana aqui. Ah mano, estou cheio de bagulho. Vamos ver se ele não vai virar um bicho gigante. Opa, opa, que isso que isso. Mas esse aqui cabe. Mas esse aqui cabe. Hummm... Pegou um bicho gigante. Pegou um bicho gigante. Pegou um bicho gigante. O que é que eu vou fazer? É aqui mesmo. Eu vejo o passo na escada. Te virar. Te virar. Te virar. Te virar. Te virar. Te virar. Depois eu volto aqui. É só encontrar algum lugar para aportar. Pegar essa garrafinha. Temos dois bilhetes. Vamos ver. Profundezas. Profundezas. Céu. Profundezas. Profundezas. Para sempre. O selo da caixa foi quebrado. Núcleo da névoa. Cinco igual. Emersão. Ele sabe. Caralho, que papo de maluco da porra. Vamos lá. Dia 14 de setembro, 1927. Já não escrevo há alguns dias. Peguei algum tipo de resfriado que insiste em deixar minha mente aérea. Não importa o quanto eu tente, não consigo aquecer meu corpo. A tinta nesta linha está manchada, tornando o texto ilegível. Quase tudo que tiraram da água era lixo. Mas encontraram uma enorme caixa de madeira. A tribulação ficou em silêncio ao testemunhar uma descoberta tão promissora. Eu me lembro da cena que presenciei, como se tivesse acontecido ontem. A caixa abriu com facilidade. A tábua arranjou e gemeram de alívio ao se separarem. Um pano carmesim saiu do converse. Um pano carmesim saiu do converse? O barulho das ondas preenchia meus ouvidos. Ainda consigo escutá-lo. Ele olhou para a caixa aberta, então se virou para mim. Eu vi o vazio escancarado em seus olhos. O resto da página foi arrancado. De velas estranha isso aqui. Tem uns macaquinhos aqui nessa ilha. O laboratório, gerador, vamos ver quem está aqui. O laboratório está destruído com equipamentos e relatórios de pesquisa espalhados por todo lugar. Onde você quer olhar? Onde você quer olhar? Abre os armários. Primeira coisa que o ladrão faz. Se não tem ninguém é meu. Você esvazia os armários. Expecione o equipamento da mesa. Há algumas peças de protótipos na mesa, mas você não consegue ver nenhum uso para eles no momento. Do outro lado da mesa, você encontra uma mensagem rabiscada com pressa. Está escrito. Segundo. Inseguro. Espere retaliação iminente. Evacuando para o forte. Onde quero olhar agora? Olhar pelo chão. Você olha ao redor do chão. Há rachaduras na base da estrutura que crescem até se tornarem fendas largas. Conforme você as segue até as paredes, alguma coisa extremamente grande e poderosa criou aquele buraco. Você coloca seu braço em um lentamente. E achar mais uma pecinha. Agora não cabe mais nada no barco. Você pega um item de uma rachadura no chão. Ranhura no chão. Aqui já não tem mais nada. O gerador antigo crepita e fica inativo. É, aqui não tem nada. Não dá aquela cochilada. Pô, Cassio, agora que você está falando, para mim faz sentido ser o colecionador. Mas... Não sei se eu estou sendo influenciado pelo seu pensamento, tá ligado? Porque até então eu não tinha feito essa conexão. Mas pode ser. Porque se ele está nessa loucura de achar tesouro. Faz sentido, mano. Faz muito sentido. Pô, Matt, e aí, Matt? O Acácio, o Acácio consegue... Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Só um minuto... Porra... O Discord ficou animal... Caramba... Caramba... Porra, a Vini mandou muito, hein? O Matt está bravo. Vai ser todo contra todos. Você vai acabar jogando com todo mundo, Matt. Então... Dá na mesma. Uma hora você vai estar pegando ele de qualquer jeito. Mas vai ter uns caras bons para você enfrentar. Vai ter o Felipe. Vai ter... Quem mais? Tem o Zé. Mano, o Discord ficou animal. Animal. Vai ter que jogar contra o Ryush também. Mano, o Discord ficou muito foda. Parabéns, Vini. Ficou muito, muito, muito bom, mano. Olha, tudo organizadinho. Top, hein? Vini que fez. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, mano. Porra, ficou um animal. Ele notifica assim que abrir a live? Porra... Aí sim, moleque. Aí a galera ficou feliz. Muito obrigado, mano. Fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Ficou top demais, mano. Ficou top demais, mano. O Rocket é a meia-noite, Matt. Tem um boot de música também? Tem um boot de música também? Aí sim. O Vini é o novo admin do... Do nosso Discord. Pô, da hora, hein, mano. Porque o Acasso chega... O Matt, o Acasso ele chega meia-noite. E aí é o horário que a gente consegue fazer... Fazer o joguinho. Fazer o joguinho. Mais aí eu só jogo Rocket desse jeito, né? Queria jogar outra coisa. Metei um Rocket agora? Então, rapazada? Mas aí Vocês querem me quebrar Porque Eu faço uma pausinha Pelo menos de uma hora Não demorou Então vou encerrar a live aqui E me dá 15 minutos Que eu estou chegando No rocket Pessoal que estava assistindo a live Vou interromper agora Mas amanhã eu volto com o dread E a gente finaliza isso aí Um beijo no coração de todos vocês E até mais